Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alô, paixão! Tudo bem, querida? Tudo bem, amor! Vim aqui apaixonado, Lorena! Eu vim aqui hoje porque estou muito feliz, nós vamos começar um quadro novo, Lorena. Como é que chama o novo quadro do canal? Lá na Roça! Lá na Roça! Por que Lá na Roça, Diego? Porque nós vamos cozinhar nosso cubão de lenha lindo, maravilhoso! Palmas para o nosso cubão de lenha! Vamos trazer receitinhas caipira para vocês, galinhada, frango ao molho pardo, curau, pamonha, vamos trazer... Nossa, tem muita receita, né Bem? Muita coisa! E eu quero que vocês mandem para a gente sugestões também, receitas que a tua avó fazia, que a tua mãe fazia, a minha avó, falecida de Orcelenda, de Deus a Tenha, o meu vô Marcílio que está vivo, né Lorena? Firme e forte! Fazia muito uma broa de pau a pique que eu vou trazer para vocês aqui, gente, é uma receita espetacular! Vocês vão se apa... Ô Polinho! Shhh! Deixa eu gravar! Vocês vão se apaixonar, é uma receita muito top, né Bem? Isso mesmo, amor! E se você tem uma receita bacana aí, manda no nosso e-mail... Ô Polinho, por favor, querido, manda no nosso e-mail receitas de pai... Polão, mas não é possível que eu vou ter que ir lá! Fique quieto, Polão! Manda no nosso e-mail, amor, receitasypai.com, que a gente vai fazer! Isso aí! A gente vai começar postando uma vez por semana, vamos combinar? Combinado! Lá na Roça, Novo Padre, vai ter receitas uma vez por semana, totalmente diferente do que a gente faz, vamos prozear mais, conversar, vocês vão conhecer um pouquinho nosso fogão a lenha, né? Isso aí, amor! Vamos começar então, já quero falar pra vocês que a primeira receitinha do Lá na Roça vai ser o quê, querida? Um maravilhoso coral de milho! Coral de milho verde, maravilhoso, feito no nosso fogão a lenha, tá? E eu vou mostrar pra vocês, é isso aí então? É isso aí! Então confere que a próxima receita vai começar bombando, bombando! É nóis! Tchau! Lá na Roça, mano! E eu vou conferir meu fogão de lenha ali que já comecei a botar fogo no bichão! Tchau, gente! Manda pra mim sugestões de receita!